Bom dia! Literalmente dia, porque o sol tá bem aqui atrás de mim. Como vocês podem ver, eu mudei o sofá de lugar. Eu acho que vocês podem ver se vocês assistiram o último vídeo. Porque eu vou fazer um cenário. Já comecei a fazer, na verdade, um cenário especial. Aqui na parede que o sofá tava antes. E não vai ficar o sofá mais ali. O sofá não vai ficar mais ali, no caso. Aqui, onde ele tá, é bem embaixo de uma janela, por isso que minha cara tá estourada. E eu ia esperar o cenário ficar pronto pra gravar um vídeo pra vocês. Mas aí eu pensei, por que não fazer um vlog montando o cenário? E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou mostrar o cenário pra vocês. O passo a passo. Passo a passo não. Eu vou mostrar o fazendo o cenário. Porque ali tem uma porta bem grande, que a luz entra aqui e fica bonita aqui. E é isso. Vamos conversar um pouquinho sobre algum assunto que eu ainda não sei qual é. Mas vem comigo, porque eu tô com saudade de conversar com vocês. Agora que eu tô fazendo só um vídeo por semana de novo, dá pra bater aquela saudade forte de conversar com vocês. Então, vamos lá pra eu explicar o que está acontecendo aqui. Então, é o seguinte. Basicamente, não sei se vocês conseguem ver, tem um monte de linhazinha, vermelhinha, bem fraquinha. Acho que na imagem fica bem fraco de ver. Que nada mais são do que nuvens. Então, o nome do canal é Nossa Estrelada. Acho que nada mais justo do que fazer um céu. Porque, simplesmente, eu sou muito apaixonada por céu. Desde sempre, embora eu não entenda muito de astronomia. Não tanto quanto eu gostaria, pelo menos. Eu amo muito a astronomia e o céu reflete essa paixão. O que é uma paixão meio platônica, né? Porque se eu não entendo muito de astronomia, não é uma paixão completa. Mas tudo bem. Basicamente, vai ser o céu ali em cima, que foi o que eu fiz ontem. Porque eu tinha que subir na escada pra fazer até o teto, né? E aí eu não queria ficar subindo e descendo na escada e gravar ao mesmo tempo. E eu tô com cara de sono ainda, né? Mas é porque eu tô com sono mesmo. Enfim, aqui vai ser uma lua. Porque vai ser, embora o céu esteja azulzinho, como ele não tá um azul tão claro quanto eu gostaria, ele fica meio que aquelas noites que tá meio clara ainda. E ao mesmo tempo, às vezes aparece a lua de dia. E eu prefiro o céu claro, porque eu gosto mais de tons claros, principalmente na parede. Então vai ser claro mesmo, embora tenha uma lua, tá de dia. Licença poética, tá, gente? Aí vai ter as nuvenzinhas que vão ser rosas, porque... Sim, nuvens rosas e roxinhas. A lua provavelmente vai ser amarela. Na verdade, eu tô me inspirando nesse desenho aqui que eu fiz, olha. Eu fiz esse desenhinho aqui, e aí eu quero meio que usar ele de inspiração. Entendeu? Tipo, a lua amarela, céu azulzinho com estrelas. E nuvens rosas. Aí aqui... Vai ficar uma cadeira, não vai ficar mais no sofá, vai ficar essa poltrona aqui. Que embora ela seja super pesada... Ai, peraí. A gente colocou uma rodinha nela ontem. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá aqui a poltrona. Essa daqui é a poltrona que o meu pai fez, só que eu provavelmente vou pintar ela de alguma corzinha. Talvez ela seja amarela. Não tenho certeza. E como todo bom móvel do meu pai, ele é bem pesado. Então pra eu colocar ele no lugar de gravação durante o dia, eu vou destravar as rodinhas. Que estão destravadas já. Vou destravar as rodinhas. Óbvio, né? Eu não tava mexendo elas. Eu destravo as rodinhas e coloco ele no lugar de gravar. Aí durante o dia a dia, quando eu não estiver gravando, eu vou colocar bem coladinha na parede pra não atrapalhar. Aqui vão vir duas prateleirinhas. Que eu vou colocar uns enfeites, que eu ainda vou comprar. Tipo uma luminária de lua, umas coisas assim. Como eu falei, a lua vai ser aqui. Tem umas nuvenzinhas aqui. Como vocês podem ver, eu ainda estou sem instalação elétrica em casa. Tô na base da gambiarra por enquanto. Olha, mais gambiarra. E é isso. Não tem muito segredo. Eu vou começar aqui a pintar agora. Eu tenho algumas tintas aqui. Que estão há alguns séculos guardadas. Então, foi bênção de Deus elas estarem funcionando ainda. Elas estarem boas ainda. Porque a maioria não secou. Eu me surpreendi muito com isso. Essas aqui são outras coisas. E é isso. Vamos lá. Vamos começar. Porque eu tô empolgada. Fiquei ontem esperando o dia inteiro pra fazer isso. Só consegui fazer de noite. Meu marido me ajudou a colocar as rodinhas na cadeira. E a furar já o lugar das prateleiras. A gente usou o nívelzinho a laser. Inclusive, é uma coisa que eu achava que não era tão legal. Mas é extremamente legal o cabelo. A gente liga ele aqui. E aí ele coloca a luzinha lá. Aí você consegue fazer as coisas bem mais fácil. Ir no prumo e reto. Bem mais fácil que ficar segurando o negócio e o nível de bolha na mão. Então, é isso. Recomendo. Se alguém trabalha com coisas que precisam de nivelar. Isso aqui é um negocinho bem legal. É um quadradinho bem gente boa. Gostei desse quadradinho. É um quadradinho bem gente boa. Amém. É o seguinte, eu tinha conseguido essa tinta aqui, branquinha, e eu ia usar ela como base pra misturar as tintas guache, pra ficar melhor na parede. Só que aí, assim, eu tava cansada, eu não era cansada, tipo, já tava tarde na hora que eu peguei ela, foi uma tinta que eu não comprei, eu achei ela ali na oficina do meu pai, e tava escrito branco, eu queria branco, e foi isso. Eu peguei ela e misturei com a tinta azul pra fazer o céu. Gente, na hora de lavar, deu tanto trabalho, deu tanto trabalho, tanto trabalho, que, assim, tipo, não é que ela não seja a base de água, pelo menos no jogo parece, parece que ela é a base de água que ela mistura, e não tem nada escrito aqui, eu não tô achando que a tinta já tá muito suja, tipo, não tem como eu ler muita coisa. E, assim, tinta óleo eu sei que não é, obviamente, mas eu não sei, ela é uma tinta meio plástica, que eu não tô sabendo identificar ela, não é bem acrílica, porque acrílica é bem a base d'água, limpa fácil. Essa aqui deu tanto trabalho pra limpar, tanto trabalho pra limpar, eu acho que eu fiquei mais de meia hora limpando essa meia dúzia de pincel aqui, mais um rolinho que tinha ali, e praticamente não saiu, sabe? E grudou na minha mão, e eu tive que usar querosene pra limpar, e eu passei muito mal, porque foi na hora de dormir, eu fui inventar isso a noite, né? Aí foi na hora de dormir, e eu fui dormir com aquela dor de cabeça, assim, latejando, deu até náusea, de tão forte que foi a mistura da tinta com o thinner. Então eu não vou usar ela hoje, porque eu não quero passar pela mesma situação de ter que passar dor de cabeça depois por causa do thinner, do querosene e tudo mais. Tipo, uma coisa é passar um pouquinho, eu tive que ficar meia hora usando isso aqui, usando água raiz, eu não lembro o nome do negócio lá, em um desses removedores de tinta. Então, por mais que eu tenha ficado muito feliz ao achar ela, eu só vou usar ela em último caso. Já tô me desfazendo do que eu falei, eu disse que ia me usar, agora eu vou usar ela em último caso, caso realmente eu precise render um pouco mais a tinta, e caso a tinta não fique bem pigmentada. Mas como a parede tá branca, ela tá praticamente uma tela, literalmente em branco, então eu acho que vai pigmentar bem sim. E enquanto eu invento o primeiro tom de tinta aqui, quais são as histórias dessa tinta, por que elas estão assim tão surradas e velhas, né? Isso aqui era da nossa escola, e tá guardado, tem tipo 5 anos. Tô impressionada, a Acrylex é realmente muito boa pra esse tipo de coisa, porque ela simplesmente não secou. A maioria delas não secaram, umas marcas mais baratinhas secaram e ficaram com aquele cheiro de tinta estragada, que é horroroso, que só quem sentiu sabe que tinta aguacha estragada é um negócio terrível. Mas ainda assim, tipo, ó, tá aqui, firme e forte. Eu, ui, eu gostei dela, fiquei feliz por ela estar assim, boa ainda. E tá tudo cheio de terra, por que mudança pra cá, mudança pra lá, essas tintas acabaram ficando literalmente na sarjeta. Elas ficaram guardadinhas nas caixas, mas, tipo, ao ar livre, então elas aguentaram bem por esse perrengue. Ó, essa aqui é uma tinta guache mais baratinha e ainda assim tá meio cremosa a tinta, se misturar com água, fica clarinha de novo. Então, assim, fiquei feliz. Agora o meu é o seguinte, é, eu quero fazer isso aqui, como eu mostrei pra vocês, com, baseado no meu desenho. E, assim, o que a gente aprende é que vermelho não faz esse tipo de rosa, vermelho com branco não faz esse tipo de rosa. Se eu pegar esse vermelho aqui, com o branco, é com aquele rosinha da Noninho, sabe, que parece um sorvetinho de morango. O ideal é usar o magenta mesmo, só que por mais que o pote pareça cheio, ele tá muito vazio, porque esse aqui, eu lembro que era o último, era o único pote de magenta que a gente tinha na escola. E ele era meio disputado, né, porque ele era um rosa bonito, então ele era meio disputado. E ele ainda assim é um sobrevivente, eu fiquei muito feliz ao ver ele. Tem esse, magentinha, e tem esse roxinho aqui, que eu também acho bonito, que eu quero misturar pra fazer alguns pontos. E não ficar com aquele rosa da Noninho, porque, embora eu ache ele bonitinho, eu não quero em tudo. Eu gosto mais desse rosa magenta. Então eu vou misturar um pouco do magenta com o branco pra fazer o magenta mais claro. Porque a última coisa que eu quero é ter que pegar minhas guachas semiprofissionais pra colocar na parede, porque vai acabar com o meu tubo e eu não vou conseguir fazer nem metade. Então assim, nem metade, nem uma nuvem direito. Então eu vou diluir isso aqui em água. Esqueci de pegar a água. E eu vou brincando com esses tons de roda, tem esse belo. Ao bem da verdade, eu queria mesmo, 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 era ter glitter. Pra misturar glitter nas paredes, nas tintas de parede. Mas, não tem. Quem sabe depois eu pegue glitter e cola e passe em cima. Vai ficar bonito. Vou misturar esse branquinho com um pouquinho de água. E vamos começar a nossa química. Eu acho que eu vou começar por essa aqui. Eu não quero sacrificar toda a minha magenta de jeito nenhum. Vou deixar ela bem misturadinha. Eu quero fazer pelo menos uma nuvem bem magenta. Uma nuvem que fique em destaque no vídeo. Uh, tá bom. Vamos ver que química é essa que vai acontecer aqui. Eu vou começar por esse aqui. E aí eu vou, tipo, colocando um pouquinho mais de tinta a cada nuvem que eu for fazendo, sabe? Acho que vai dar certo. Falar igual meu marido. No final tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não é o final. Engraçado, eu gosto muito de tom pastel. Mas quando se trata do magenta, eu acho ele lindo demais. E ficou assim. O meu rosinha magenta bebê. E vamos começar essa história aqui. Ontem, quando eu comecei a fazer isso aqui, o cara me deu uma sensação tão gostosa. Porque eu sempre fui muito de pintar parede. Eu não sei se vocês lembram quem estava aqui no comecinho do comecinho do comecinho do canal mesmo. Tipo, em 2019. Antes de eu passar quase um ano sem postar nenhum vídeo. Antes de eu me mudar pra cá também. No meu quarto antigo, eu tinha uma parede amarelona. E do lado tinha um desenho. Aí esse desenho foi o meu irmão que fez. Porque eu não sabia desenhar a árvore, ainda não sei. Aí eu pedi pra ele fazer pra mim. Aí eu tinha um carinho tão grande pra aquela parede de desenho. E eu sempre fui muito de pintar a parede, sabe? Tipo, meus pais sempre deixaram. Tipo, nunca ligaram pra pintar a parede. Então eu sempre acabei colando coisa na parede. Sempre tive parede pintada. Sempre desenhei na parede do quarto. Quando eu era criança, eu fiz um desenho no papel. E minha mãe e meu irmão passaram ele pra parede. Então, copiaram na parede. Aí eu fiquei por muitos anos com o desenho que eu tinha feito na parede. Eu tinha um apego naquela parede. Ai, que coisa bonitinha. Assim, e aí o que eu tava falando? Me deu uma sensação tão gostosa quando eu comecei a fazer isso aqui ontem. Porque eu fui lá atrás, cara. E eu gosto muito de pintar. Eu não tenho muito talento. Mas eu gosto muito. E eu me senti tão bem ontem fazendo. Eu fiquei, gente, que saudade que eu tava disso, sabe? Fui lá atrás. Lá na escola a gente todo ano fazia um quadro. Era um momento todo especial. Estou aguardado o ano inteiro por aquele momento. Ai, falando de talento. Eu era uma das que nem no chantar. Eu sempre gostei muito de fazer. Mas com desenho, cara. Eu quenei um pouco pra aprender a fazer algum desenho que prestasse. Eu lembro que meus desenhos sempre eram os mais esquisitinhos. Com minhas amigas fazendo bonequinhas todas bonitinhas. E eu lá com as bonequinhas todas tortas assim. Mas tá bom. Olha que bonitinho que tá dando esse efeito aqui. Como eu misturei o magenta com o branco. Tem umas partes que ficam um pouquinho mais escuras. Porque a tinta não misturou 100%. Olha, e aí eu até gosto quando isso acontece nesse caso aqui. Porque alguns pontos ficam mais claros do que outros. Igual aconteceu ali no cérebro. Então aqui tá um pouquinho mais claro do que o ali de cima. E aí meio que dá esse efeito de nuvem mesmo. Não sei explicar. Eu só gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer. E depois eu então vou vir com uma esponjinha. Provavelmente fazendo alguns efeitinhos assim. Não sei. Vamos testar. Pra ver o que acontece. Eu vou colocar nesse aqui. Não sei. Uma gotinha de vermelho talvez. Uma gotinha de vermelho. Aí ele começa a ficar mais banoninho. Ele começa a ficar mais moranguinho com leite. Não vai ficar legal. Vai ficar legal. Pra essa outra nuvem aqui vai ficar legal. Depois eu quero fazer umas estrelinhas desenhadas também. Mas eu não sei se eu pinto as estrelas ou se eu compro as estrelinhas daquelas de... Não é de plástico. Não é aquelas que brilham no escuro não. Mas tipo umas estrelinhas de papel. Mas um papel mais duro. Que não estraga tão fácil. Ou de plástico mesmo. Sem ser aquelas fluorescentes. E coloco aqui. Então eu vou vendo o que eu faço. Sabe? Eu tô numa vibe bem de quando eu era criança. Que eu só ia montando o meu quarto. Eu tenho um vídeo do meu quarto quando eu tinha uns 10 anos mais ou menos. Meu quarto era muito legal nessa época. Muito legal. O quarto era cheio de coisa pendurada. Cada parede era de uma cor. Era tipo assim. Era um atelierzinho. Sabe? Aí eu cresci. Reformei o quarto. Meio que ele virou uma página em branco de novo. E aí eu me mudei pra cá. Não deu tempo de fazer muita coisa. Aí agora eu tenho minha casa. Pra que uma página em branco inteira? Eu tenho essa liberdade aqui. A mesma liberdade que eu tinha no meu quarto, agora eu tenho na casa inteira. Sai pintando tudo. Ai que roxinho lindo que deu aqui. Será que vai ficar um roxinho assim? Eu amei esse roxinho aqui. Mas esse aqui também tá bonito. Ai que bebezinho de roxo lindo. Eu não sei se eu falei exatamente isso no começo. Embora eu ache que eu tenha falado. Mas o nome do canal é nosso céu estrelado, né? E por que eu não tô fazendo um céu de noite aqui, né? Eu acho lindo. Que lembrança. Eu acho lindo o céu noturno. Sabe? Muito lindo. Porém, eu tenho uma leve implicância com ele por ele ser escuro. Que é muito contraditório. Mas assim, tipo, de noite mesmo, eu acho a noite linda. As noites que eu mais acho lindas são aquelas que o luar tá bem forte. E dá pra você enxergar algumas coisas assim, algumas silhuetas. Eu acho aquilo muito lindo. É tão poético, tão lírico. Mas no dia a dia, fazer coisas escuras vão escurecer e vão fechar um pouco o ambiente, né? Então se eu fizesse uma parede preta aqui com alguns pontinhos brilhantes, eu acho que nos vídeos ia ficar... Não sei. Não ia passar a leveza que eu quero passar, sabe? Então eu resolvi fazer essa mescla do céu de dia. Mas meio que no pôr do sol. Porque embora as nuvens aparentemente não sejam rosas e roxas, no pôr do sol, e eu já fiz muitos pôr do sores assim. São meus pôr do sores, pôr do sores? Os meus favoritos são roxos e rosas e laranjas e vermelhos. E as nuvens ficam lindas. Então assim, eu tô fazendo uma mistura aqui. Pôr do sol com já à noite. De dia nem tanto, né? Assim, durante o dia não é tanta mistura que não. Mas é isso. E aproveitando, já que eu falei do nosso astrelado, por que o canal tem esse nome, né? Já me perguntaram isso alguma vez. Acho que eu respondi nos comentários. Eu queria fazer um vídeo especial sobre isso, mas eu nunca fiz. Então vamos falar aqui mesmo. Basicamente, eu sempre quis ter um canal no YouTube. Desde que o YouTube existe, desde que eu comecei a consumir YouTube sendo uma criança. Só que nunca pude fazer. Nunca pude fazer, por vários motivos. Quando eu tinha meus 17, 16 anos mais ou menos, eu tava numa fase, assim, tipo, de fazer cosplay. Uns negócios muito aleatórios, assim. Quem me olha hoje nem imagina, né? Mas, pois é, gente. Eu falo contra filme porque eu já fui enfeitiçada por eles. O último vídeo foi contra livros porque eu já fui enfeitiçada por eles. Livros de ficção, no caso, né? E, assim, eu tava numa fase bem cosplayer, assim. Fazendo várias fantasias, vários negócios. E eu fiz alguns vídeos. Meio que aqueles edits que o pessoal faz, né? Coloca uma música no fundo. E aí faz uma encenaçãozinha com cosplay e tudo mais. Pra quem não sabe, cosplay é isso aqui, tá? Aí, beleza. Aí eu tava fazendo alguns cosplays. E, no meio deles, eu fiz um personagem autoral. E eu escrevia também, né? Como eu falei no último vídeo. E eu tinha uma história que era a menina circense. Eu tinha mais de uma história, na verdade, com essa personagem. Eu tinha uma poesia com essa personagem. Que foi como ela começou. Eu não vou contar aqui, obviamente, pra não enfeitiçar vocês. E tinha uma história mais longa que eu escrevia naqueles sites que eu contei pra vocês da outra vez. Também não vou contar a história, não, pra não enfeitiçar vocês. Vai ficar na curiosidade. Mas, enfim, eu era muito apaixonada por circo, né? Mas, naquele circo, tipo, o Circo do Soleil. Um circo mais clássico, assim. Eu era muito apaixonada por circo clássico. E eu fiz essa personagem, que era a menina circense. E o nome do canal, antigamente, era a menina circense. E aí eu fiz um vídeo dessa personagem autoral. Uma poesia, meio encenada. Umas coisas assim, que ficou bem lírico, até. E aí eu perguntei se eu podia postar. Eu fui lá, postei ele e comecei o canal assim. E aí, aqui era um canal de poesias encenadas. E por isso que até hoje, né? Eu quero fazer uns vídeos de poesia com alguma coisa no fundo. Só que, hoje em dia, são poesias verdadeiras. E coisas que eu realmente tô fazendo. Tipo, vocês viram algumas cenas bonitinhas aqui durante a gravação. Foi um pouco, acho que eu ainda tô me recuperando do cansaço. É, realmente tô fazendo isso. Então, não é nenhuma encenação. Mas, enfim, voltando aqui. Aí eu fui, cheguei, conheci a verdade presente. Conheci a verdade presente. E fui largando, como eu falei pra vocês no outro vídeo, essas histórias de ficção. Então, larguei filme, larguei um monte de coisa e eu falei assim, tá. O que eu vou fazer agora com esse canal? O canal era super pequenininho. Acho que se ele tinha 100 inscritos, era muito. Aí eu simplesmente falei, não, beleza, vou mudar o nome do canal, né? Porque eu já não acredito mais no circo. A gente pode fazer um vídeo depois sobre o circo também. A gente pode fazer um vídeo sobre tudo. É só eu ter tempo e tempo pra editar, principalmente. E aí eu fiz um vídeo. E aí eu fui lá e precisava mudar o nome do canal. Porque agora eu ia fazer as poesias do jeito que vocês conhecem, né? Aquelas poesias do começo do canal, enquanto eu cozinhava alguma coisa, enquanto eu mexia na horta. E falava alguma poesia cristã no fundo. E aí eu vim visitar esse lugar que eu moro hoje. Nisso que eu vim visitar esse lugar, assim, eu sempre fui apaixonada pelo céu estrelado, como vocês podem perceber. E lá onde eu morava, meu pai tinha construído um mirante. E a gente subia naquele mirante quando faltava luz. Então era maravilhoso que o céu ficava com mais estrelas ainda. E lá era meio zona rural quando era criança. Mas quando eu tava já maiorzinha, né? Tipo adolescente e tudo mais. A cidade meio que tava invadindo aquela zona rural da nossa chácara. E já não dava pra ver tanta estrela assim. Só quando faltava luz mesmo. Mas quando eu vim aqui, a gente tava subindo, seguindo um outro carro de uma outra pessoa. E essa pessoa teve que parar pra levar uma outra pessoa em casa. E falou assim, espera aqui rapidinho pra vocês não gastarem gasolina. Porque aqui é uma serra gigantesca pra subir, né? Uma hora de distância da cidade. E aí ele falou assim, espera um pouquinho... Ai, manchei. Espera um pouquinho aqui pra vocês não gastarem gasolina. Eu só vou levar ela ali em casa e já volto. Pode ficar tranquilo que aí é seguro. Não tem... Pode sair do carro. Fica à vontade. E é nisso que a gente saiu do carro pra esperar ele. Cara, que céu mais lindo que eu vi aqui. Eu fiquei assim, muito maravilhada com esse céu. Muito maravilhada com esse céu. Porque assim, tinha muita estrela. O céu daqui é engraçado que ele só tem estrela meio que no meio assim. Tipo, ele não tem estrela no horizonte. O céu aqui tem um rastro de estrela só. E aí quando eu olhei pra cima e vi aquele monte de estrela. E ao mesmo tempo a gente passando no meio de eucaliptos. E aquele caminho dos eucaliptos, quando a gente olhava assim, tinha as estrelas passando no meio do eucalipto. Que coisa mais linda. Me dá um sentimento tão gostoso aquilo ali. Que na hora não me veio. Nosso céu estrelado. E aí pronto. Mudei o nome do canal pro nosso céu estrelado. E embora eu nunca fale nada sobre astronomia. Eu levo esse nome com muito carinho. Por tudo que significa pra mim. Inclusive eu tenho umas coisas muito legais com estrelas em sonho, sabe? Eu não sou aquele tipo de pessoa que acha que, ah, todo meu sonho, Deus tá falando uma coisa comigo. Não. Eu sei muito bem que existiram sonhos proféticos. Eles não são mentiras, né? Daniel sonhou. Nabucodonosor sonhou. Faraó sonhou. José sonhou. Todas as pessoas sonharam. Ellen White teve sonhos. De vez em quando acontece alguma coisa de um sonho ser realmente alguma mensagem de Deus. Mas eu sei que isso não é o padrão, tá? Eu sei muito bem que, não é assim, eu sonhei que tinha, sei lá, um mamute correndo aqui atrás de mim. Isso não vai significar nada. É só a sua cabeça organizando seus pensamentos. Que isso, que na biologia, na fisiologia do cérebro, é isso que o sonho é. Ela é uma organização das coisas que aconteceram durante o dia. Então acontece uma misturada meio doida no sonho. Porque o seu cérebro tá se organizando e se recuperando pro dia seguinte. Então eu sei muito bem que não é todo o sonho que a gente tem que é verdade. Que é alguma profecia, alguma coisa assim. É só o seu cérebro organizando as bagunças que você causou na sua mente durante o dia. Mas eu ainda assim acredito que alguns sonhos que são bons são presentes de Deus. Não necessariamente profecia, sabe? São simplesmente presentes. Porque Deus é um Deus carinhoso. Ele dá alguns presentes pra gente durante o dia. E tudo que é bom vem dele. Então se um sonho é bom, vem o dele como presente. Mesmo não sendo um sonho profético. E cara, na época que eu mudei o nome do canal, eu tive uns quatro sonhos de estrela. Que assim, era a coisa mais linda do mundo, sabe? Foi umas cenas muito lindas. Eu vou tentar descrever aqui pra vocês. Mas não é a mesma coisa do que ver, sabe? O primeiro, não vou dizer em ordem. Mas assim, teve um sonho que tava eu e mais uma pessoa na cantina da escola antiga. E a gente, de repente, saiu assim. E era uma cantina toda cheia de arte também. Mas a gente saía daquele telhadinho que tinha lá de fora. E quando olhava pra fora, o céu tava de dia. Mas abria o céu e dava pra ver um monte de estrela. Como se fossem aquelas imagens de galáxia. Coisa mais linda do mundo. E a gente, Jesus tá voltando. Jesus tá voltando. E é óbvio, gente, que Jesus tá voltando. Mas aquilo ali não era um sonho profético dando data de volta de Jesus. É óbvio que Jesus tá às portas. As profecias mostram isso. Mas o meu sonho em si, eu sei que não foi um sonho profético. Eu tava estudando muito sobre a volta de Jesus naqueles dias. Então, fazia sentido eu sonhar com aquilo. E aquele sonho foi muito bonito, sabe? Eu acordei com uma esperança tão linda. Por isso que eu falo que são presentes de Jesus. Porque eu sempre acordei pensando na volta dele. Mas nada do tipo, ó, Jesus vai voltar hoje. Aí eu tive um outro sonho. Eu acordava assim, tipo, sentava na minha cama. E a minha cama, na época, ficava de lado pra janela. Então eu acordava, me encostava na parede. E mexia assim, podia ver o lado de fora. E eu vi ali um céu, assim, um céu azul bem escuro. E as estrelas meio que causando, que se formando como um mapa estelar. Não tem aqueles mapas de constelação? Tipo esse aqui? Então, era bem assim. As estrelas, assim, muito fortes lá no meu quarto de lá, né? Foi muito lindo também. Eu achei a coisa assim, tipo... São coisas simples narrando, mas sonhando, né? Que você tava vendo ali, no seu sonho, você literalmente viu aquilo. Era muito lindo. De novo, eu acordei com a sensação, né? Com o pensamento de Jesus estar voltando. Mas com aquela esperança muito gostosa. Não era medo, não era nada. Era muito gostoso. E é o outro. Foi o mais lindo de todos. E eu tô tentando lembrar que eu acho que teve mais um. Ou não, foram só esses três. É, acho que foi só esses três mesmo. Eu até bom botar aqui registrado pra não esquecer esses sonhos. Porque eles são tão lindos. Eu queria conseguir desenhar aquilo que eu vi. Eu queria conseguir fazer uma animação mostrando aquilo que eu vi. Porque é muito lindo. E o último sonho era o seguinte. Eu tava numa praia. Pedras. Era um lugar que eu costumava ir lá em Búzios. Quem não sabe, eu sou natural de Búzios. Rio de Janeiro. E assim, era um lugar que eu costumava ir pra fazer trilha. Era um lugar muito lindo. Não era exatamente o lugar, mas era meio que uma adaptação daquele lugar. Sabe que no sonho tudo se mistura, né? Mas era um lugar que eu tava subindo assim, escalando umas pedras na praia. E eu passava dessa pedra, chegava na praia. E tinha um chalézinho, uma cabaninha na praia, que era a coisa mais charmosa do mundo, sabe? Era uma cabaninha de madeira que era meio alta assim. Igual aqueles negócios de guarda-vidas, de salva-vidas, que é um pouquinho alto. Mas era uma casinha mesmo de madeira. Uma cottage mesmo. E eu subi no telhado daquela cottage, e o céu tava muito perto. Tinha aurora boreal, verde. E assim, meio que as estrelas estavam muito perto. Ah, lembrei do outro sonho que eu tive com a estrela. Mas enfim, terminando esse. O Saturno, eu acho que tava dando pra ver bem de perto. E você levantava a mão assim, você conseguia sentir os cometas passando. Então tinha tipo uma chuvinha de cometas passando assim, umas pedrinhas espaciais passando. E você passava a mão assim e sentia eles. Mas não era algo tipo, ai que medo, tava caindo o mundo. Não, era uma coisa tão sublime, tão gostosa, sabe? Tão lírico. Eu amo essa palavra, vocês sabem. Tão lírico, tão... Não sei dizer, cara. Eu queria tanto conseguir desenhar isso pra mostrar pra vocês. E foi tão lindo. Tão lindo, tão lindo, tão lindo. Que eu queria fazer isso de verdade. Eu queria de verdade poder estar num lugar desse, assim. E a cinematografia, né? A fotografia do sonho. O meu sonho também é meio cinematográfico. Porque eu gosto muito desse negócio de ângulo de câmera. Enfim, foi lindo isso. Aí passava cometa e tudo mais. E o outro sonho que eu lembrei agora, eram quatro, sim. Era a lua tava muito perto da terra. Tipo, a lua tava desse tamanho, assim. E eu corria pra tentar tirar foto. E meu sonho sempre é assim. Quando eu quero tirar foto, eu não consigo tirar foto. A câmera não funciona. Eu não acho a câmera. Meus sonhos, quando eu tô no mercado. Eu tenho cinco minutos pra fazer as compras do mês inteiro. Me dá uma ansiedade temenda. E eu, então, sempre eu tô correndo. Então, quando eu tô indo viajar no sonho. Eu lembro de alguma coisa que eu esqueci de botar na mala. Eu passo o sonho inteiro tentando arrumar a mala. Eu não consigo e perco a viagem. Mas, enfim. Nesse sonho eu não consegui tirar a foto da lua. Eu tenho que entender que no sonho eu não preciso levar nada. É só um sonho. Eu só posso curtir. E eu tenho algumas experiências, assim. Tipo, ver coisas no céu que foram de verdade mesmo. Tipo, que são bonitas. E que foram de verdade. Se vocês quiserem, eu posso contar aqui também. Vamos tentar reproduzir esse rosto que eu fiz. Que ele acabou antes da hora. Vamos botar uma marquinha dele aqui pra eu tentar acompanhar. Eu gosto muito de céu. Como já falei algumas vezes. Como vocês podem perceber aqui nesse cenário novo e fofinho como ele tá ficando. E assim, eu sempre gostei muito de observar o céu. Mesmo que eu não entenda muito a parte teórica. A parte prática, que é parar e ficar olhando. Eu gosto muito. E sempre foi um hobby pra mim. Ficar vendo as estrelas. Ficar caçando alguma coisa no céu. E assim, chuva de meteoro já é uma coisa meio que mais de prática. Se você tem a sorte do seu céu não estar nublado como hoje. Num dia que for ter uma chuva de meteoro. Você consegue ver uma chuva de meteoro super linda. E não é tão difícil. Não é uma coisa tão incomum. É lindo. É muito gostoso de ver. Mas não é tipo, ah, raro. Toda hora tem chuva de meteoro. É só você dar a sorte de estar com o céu limpo nesse dia. Então, eu lembro a primeira vez que eu vi chuva de meteoro. Eu coloquei meu celular pra despertar. Acho que às quatro da manhã. Eu era meio adolescente pra criança ainda. Eu fiquei muito feliz que eu consegui ver. Porque assim, minha história com sono é uma história... É pra outro vídeo também. Mas assim, tipo, se eu não durmo direito, tô lascada. E aí, quando eu durmo também, se eu acordo, eu não consigo dormir direito. Enfim, uma história. Mas nesse dia eu consegui acordar pra ver as estrelas. Fiquei muito feliz que pra mim foi uma vitória. Porque era uma coisa que eu queria muito ver. E aí eu acordei às quatro da manhã, mais ou menos. Sei lá. E fui pra varanda ver as estrelas. Cadentes, né? Ver os meteoros. Fui e vi aquela chuvinha de meteoro. Fiquei com medo por estar sozinho do lado de fora, no meio da chácara. E voltei pra dentro de casa. Muito eu fazer uma coisa dessa. Já vi cometas, assim, tipo... Coisas no céu passando que seriam meteoros, mas sozinhos, sem ser chuva de meteoro. Por exemplo, uma vez eu vi uma. Foi até aqui na primeira vez que eu... Não, na segunda vez que eu vim visitar aqui. Eu vi um negócio muito lindo. Não devia ser um cometa ou um meteoro caindo. Eu sempre esqueço. Eu fiz um livro sobre isso pras crianças, mas eu esqueço qual que é a ordem. O que é cometa, o que é asteroide. Qual que é o que tá passando no céu. Mas, enfim, eu vi um que era com a cabeça de fogo e a cauda azul. Então, foi uma mistura de cor quente com cor fria muito linda, sabe? E aí, no caso, eu acho que basicamente o que era aquilo? Era a cabeça pegando fogo, né? E a cauda que é de gelo. Seria aquele... O pessoal fala que é gelo, né? Basicamente era isso. Foi muito bonito. E passou meio devagar, assim. Então, deu pras pessoas que estavam perto ver. A gente conseguiu ver. Tipo, olha, olha, olha. Aí tava lá aquele cometa com a cabeça vermelha... Laranja, laranja de fogo. E a cauda azul de gelo. Foi muito bonito. E passou devagarinho. Deu pra ver e tal. Já vi um negócio muito estranho. Que eu não sei o que era. Não sei até hoje. Se alguém sabe o que é isso, me fala. Porque tava muito perto pra ser um planeta. Não era o Sol, porque o Sol já tinha se posto. E não era a Lua, porque a Lua tava nascendo do outro lado. Sabe? Tipo, eu tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos. Eu não sei dizer o que era aquilo, gente. Mas deu uma bola quase 100% redonda. Laranjaça no céu. Enquanto o Sol tava se pondo, surgiu essa bola laranja no céu. E a Lua tava nascendo do outro lado. Então foi uma terceira coisa. Ah, mas não era um eclipse lunar? Não era uma Lua de sangue? Não era. Porque eu já vi Lua de sangue. E não era a mesma coisa, sabe? Se alguém souber o que é, me fala. Eu gostaria muito de saber o que é. Porque assim, eu lembro que a Lua tava de um lado. O Sol já tinha se posto. E essa bola laranja apareceu no céu. E não era pequena. Tipo, não era um pontinho. Era uma bola mesmo. Já vi também Lua de sangue. Eu já vi, ah, aquela Lua azul. Porque nem toda Lua azul fica azulassa mesmo, né? Então, tem uma explicação lá, grande, que eu não vou saber dar agora. Mas nem toda Lua azul fica super azul. O que é meio estranho, mas tudo bem. Mas um dia eu tava dormindo na casa do meu irmão, no sofá. E eu acordei de noite com a luz muito forte. Tinha blackout lá. Não, não acordei com a luz forte. Tô inventando essa parte. Mas assim, eu acordei de noite. E tinha blackout lá. Então, não era pra luz ter me atrapalhando. Então, a luz não era forte. Mas eu fui empurrar, assim, a cortina pra ver o... Pra ver o que tava, assim, o céu, né? Pra ver as estrelas. Tava lá aquela bola azul. Linda, assim, brilhante. Linda demais. Foi muito lindo. Então, já vi Lua de sangue. Já vi Lua azul. Já vi Eclipse lunar. Ano passado, eu realizei meu sonho de ver o Eclipse solar. Que teve aqui no Brasil. Ele foi quase total. Ai, foi muito legal, cara. A minha vida inteira, eu sempre quis ver um Eclipse solar. E sempre que avisavam que ia ter Eclipse, como esse que teve... Hoje. Acho que hoje é que vai ter um Eclipse solar, se eu não me engano. Hoje mesmo. O dia que eu tô gravando. Dia 8 de abril. Pelo que eu vi, vai ter um Eclipse solar. Mas não vai ser visto aqui do Brasil. Ele vai ser visto, acho que lá da América do Norte. E central, um pedaço. E é isso. Meu sonho é ter... Ser não, né? Ter um telescópio. Mas eu não quero aquele telescópio bobinho. Eu queria um telescópio bom. Que desse pra ver coisa longe, sabe? Tipo, não só ver a cratera da Lua. Que já é muito legal. Mas eu queria um que desse pra ver os outros planetas. Que desse pra ver nebulosa. Que desse pra acoplar no celular pra tirar foto. Eu gosto muito de astrofotografia. Então eu tirei algumas fotos já. Estão aparecendo aí pra vocês. Fotos do céu. Com meu celular. Esse celular aí é um Motorola G60. E uma das minhas exigências pra comprar um celular é que ele tirasse foto de estrelas. E ele tira. É só ir lá nas configurações Pro fazer uns ajustezinhos. E ele tira umas fotos muito lindas. E eu sou simplesmente apaixonada pelas minhas fotos de estrelas. Principalmente essa aqui. Porque tá eu e meu marido nela. E é uma das fotos que mais perduraram como meu bloqueio de tela. Tá até hoje. Desde a época que eu tirei. Até hoje como meu bloqueio de tela. Eu tô achando isso tão fofinho. Eu tô feliz. 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 Em resumo, eu estou o dia inteiro pintando, já são tipo, meu pai, são 6 da tarde. É, eu tenho que colocar uma cometa no fogo. E eu tô terminando de pintar essa cadeira, eu acho que ainda vou fazer tipo uns efeitos assim nela. Aqui eu quase pintei, mas eu achei bonitinho assim, então eu vou deixar assim, eu vou colocar algo em mim e peito isso aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vlog fazendo esse cenário. Eu tô impressionada até agora que eu consegui desenhar aquela lua, eu ia falar aquela mua, ia fazer uma mistura de moon com lua, né, lua em inglês e lua em português. Eu fiquei impressionada que eu consegui desenhar aquela ali, eu não tava achando que ia sair tão legal quanto saiu, eu fiquei muito feliz por isso, gostei bastante do resultado da parede. Aqui eu vou colocar alguns acessórios provisórios, eu quero comprar a luminária de lua, como eu falei, e mais alguma coisa pra colocar aqui, uma luzinha pra ficar no fundo, e assim que a gente consertar a rodinha dessa cadeira, a rodinha da frente que quebrou, soltou, na verdade, o parafuso, nem quebrou, soltou o parafuso. Eu vou deixar ela encostadinha na parede, assim, tipo, um espacinho pra não manchar, é claro. Aí na hora de gravar, chego pra frente, digo a luzinha que eu vou comprar atrás também, na hora de guardar, tipo, daqui a pouco, eu coloco pra trás. Só que eu esqueci de botar um pouquinho a luz pra frente, que eu ainda tenho que pintar atrás, que não dá também pra deixar o negócio pintado de um lado, do outro lado não pintado, né. Essa aqui é uma cadeirinha que meu pai fez, só que ela tava paradinha lá, então não tava lixada, não tava invernizada, aí eu falei, ah, pai, você vai ficar triste se eu pintar ela de colorido? Aí ele falou que não, então eu falei, beleza então, porque vai ficar muito bonitinho no cenário. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe a sua inscrição, compartilhe esse vídeo, pra que mais pessoas possam encontrar um canal que é divertido, que é gostoso de assistir, que é gostoso de participar, pelo menos eu espero que seja, e que ao mesmo tempo tenha os princípios cristãos bem ativos, seria isso? É, pode ser. Ah, eu tô cansada já, eu falei muito de manhã e já não sei mais o que falar. Fiquem com a graça e a paz de Jesus em cada um dos nossos corações e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!